Boa família Santista! Vamos às últimas notícias do Peixão. Mas antes, se você é novo por aqui, por favor, já se inscreve no canal e deixa o like para ajudar o nosso canal a crescer, ok? Desde já, muito obrigado a todos! É isso aí, torcedor Peixão. Na rodada passada, o Santos venceu o Bahia por 3x0 na Vila Belmiro pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Além do ótimo resultado, o Santos contou com o primeiro gol do Ângelo na Vila Belmiro. Vale frisar, se não fosse uma decisão do VAR, ele poderia ter marcado duas vezes, já que chegou a anotar o quarto gol Santista, mas o árbitro de vídeo anulou o lance. Nesta sexta-feira, foram divulgados os áudios do lance. Veja agora. O VAR era rasteiro, possível impedimento. O assistente do VAR, o 30, estava em posição. Você acha que ele interfere? O árbitro de campo. Não deu pra eu ver não. Pra mim, ele não interfere não, ok? O VAR. Ele está em posição. Porém, ele não interfere na ação do goleiro. Segue. Muito menos o defensor. Gol confirmado. Assistente do VAR. O número 11 está em posição também. O VAR. Vamos só traçar uma linha rápido ali. O VAR. É. O 11 que faz impedido. Decisão factual. Decisão de impedimento, tá? Do número 11. Ele estava à frente do goleiro no rebote. O VAR. O que faz o gol está em posição de impedimento. Os dois estão. Gol anulado. Então é isso, torcedor do Peixão. Esses foram os áudios do VAR, que anularam o segundo gol do Ângelo contra o Bahia. Você concorda com a anulação do gol? Sim ou não? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, ok? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram do vídeo, por favor, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber notícias e vídeos diariamente do nosso querido Peixão. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.